Em 1833, tensões e perseguições cresceram entre os santos e as comunidades no Missouri e em Ohio. Em Ohio, um antigo membro que passou a perseguir a igreja, chamado Philastros Hubbard, começou a fazer ameaças violentas. Soube-se que ele jurou que lavaria suas mãos no sangue de Joseph Smith. Joseph levou a ameaça a sério e fez uma denúncia criminal contra Hubbard. Logo, o julgamento oficial começou de forma lenta. O caso contra Hubbard era persuasivo. O juiz determinou que o reclamante, Joseph Smith, tinha motivos para temer. Que o dito Dr. P. Hubbard poderia feri-lo, espancá-lo ou matá-lo. Ou danificar suas propriedades como descrito na denúncia. Hubbard teve de pagar 200 dólares e também as custas do julgamento. Essa experiência fortaleceu a confiança de Joseph na justiça da terra. Ele aprendeu que a lei podia impedir seus inimigos de cumprirem suas ameaças. E pode amenizar seus próprios medos. O profeta também saiu do caso com a nítida crença. Que ele podia receber tratamento imparcial no sistema judiciário americano. Em partes graças a suas experiências anteriores positivas, a confiança de Joseph nos princípios da lei terrena jamais se abalou durante toda a sua vida. E agora você sabe o porquê. E agora você sabe o porquê. Tchau. Obrigado.